Gostei muito do seu cabelo vermelho. Como que é? Acordar todo dia e olhar pra uma coisa linda na frente do espelho. Fala, ousados! A equipe ousadia na área. E hoje a gente tá aqui com o nosso amigo, Eli Brown. O que a gente veio fazer? A gente veio mandar uma cima pra umas minas aí e vamos ver o que vai dar essa coisa aí. Vamos ver que fim deu isso daí. Vamos, Onéssia. Eu sou o Luiz, tudo bom? Tudo. Eu vou atrasar que eu tô atrasada, de verdade. Tá muito sol, né, Carol? Tá, tá muito sol. Não dá nem pra jogar futebol. Ó, mas pra que deixar pra lá? Outro dia, o mundo pode até acabar. Sim. Eu tô três horas empacada nessa propaganda da Mercedes, ter um carro da Mercedes nova. Vou te falar a verdade. Fiquei de cara no chão. Você fez propaganda de carro. Mas devia fazer propaganda de avião. Me manda o papo. É estúdio de música ou de tatu? Não, é estúdio de personal training. Personal training? Ah, por isso que você tá tão informa. Pode parecer fora da realidade. Mas eu parei vocês duas porque eu achei vocês lindas. De verdade. Quem são vocês? Você quer ser atriz? É, quero, né, mas é meio difícil. Fenomenal. Se eu escrevesse uma peça, você seria a minha atriz principal. Obrigada. Se você escrevesse, já me chama. Um assunto. Eu tava escrevendo uma peça, mas queria você pra gente escrever junto. O que você acha? Não rola escrever, é só atuar mesmo. Hoje tá quente, parece que o sol tá em brasa. Você tá passeando e eu queria andar no quintal da sua casa. Não, não, essa foi. Pode ser estranho, você ser parada assim de um rapaz. Não, não. Na verdade, eu te linda. Obrigada. Obrigada. Eu não quero ser indecente, entendeu? Mas se é estúdio de personal training, você não é uma paciente. Cliente. Não, brincadeira. Olha, é a gravação de um vídeo aqui. Pera, deixa eu te explicar. Vem aqui. Eu já sei o seu nome. E o seu telefone? Sério? Não, ué. Sério, eu não tô brincando. Eu te adiciono, depois a gente vai se falando. Meninas, tudo bem? Tudo bem. É, eu te achei muito linda, mas eu não sei seu nome ainda. Então eu vim falar com você. Mas é qual que é seu nome? Não me dá um chute. Tô pedindo pra você me adicionar no Facebook, não no Orkut. Pode parecer um pouco rude, mas você manda nude? Eu não. Eu não sei nem o que é isso, moço. É, mas você não me passa o número errado. Não vou fazer. Senão eu vou ficar bolado. Quem sabe eu não sou um pretendente a ser seu namorado. Eu já te explico o que aconteceu. Meu nome é Luiz, e o seu? Talita. Eu sou, prazer. Tudo bom? Posso te fazer um favor? Posso te fazer um favor? É. Mas só se você me fizer outro. Não. Me dá um beijo com amor. Não, eu não adoro. Você pode parecer meio sem nexo, mas você gosta de sexo? Eu não gosto de você, você me dá licença. Eu sei que pode parecer meio estranho minha atitude, mas me passa teu número e eu mando os nudes. Ei, vem cá, espera, a gente tá gravando um vídeo. É que quando eu vejo uma mina, eu fico com vontade de fazer rima, sabe? Eu procuro um médico. Sem querer te comprometer. Mas será que não tem mais alguma coisa pra gente fazer? É que eu tô me sentindo muito sozinha, eu queria um carinha. Vamos dar um abraço aqui, eu vou muito, uma boi. Tá bom. Vamos dar um abraço aqui, velho. Vai parecer um pouco rude, mas vocês mandam nude ou não? Não. Você sabe que é nude, né? Eu não. Não. Vou mandar foto pelado. Não, só observe, velho. Vocês mandam você que você recebe? Aí eu mando uma minha, tá? Vou te fazer uma pergunta, vê se você pode me responder. Você acredita em amor? Acredito. E em prazer? Também. Qual o seu nome? Marilson. Luiz. Prazer. Eu não gosto de deixar as coisas pra depois, sabe? E amor e prazer. Eu posso te dar os dois. Isso foi muito fofo. Você quer meu telefone? Quero, claro. A gente pode vir um dia no bar. Pra gente fazer alguma coisa, tomar alguma coisa sem tamanho. De repente uma cerveja, de repente um banho. Você gosta de assistir desenho com alguém do lado? Porque eu e você ainda nem um sábado animado, sabe? Não. Pelo amor de Deus, você não falou isso. Sério? Fala, usados. Aqui é o Luiz. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Pra quem curte o Bom Rap, tá aqui o último clipe do Eli Brown. Dá um salve lá pra ele. Ajudou a gente nesse vídeo aí. E também tá aqui nossa última pegadinha. É isso daí. Até semana que vem.